Salmos 102, versículos 1 a 7 A palavra diz, ó Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa, pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus olhos ardem com tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Cheguei a ser como a coruja das ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. O tema de hoje, um grito de angústia. Olá, graças e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando bênçãos extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria e, sobretudo, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Caso você esteja em trânsito ou em alguma consulta médica, resolvendo problemas, não tem importância. O importante é você ouvir. O foco é ouvir a mensagem e depois você volta aqui e faça as suas anotações. Um grito de angústia. Preste atenção. A autoria deste salmo é desconhecida, mas ele pode representar o sentimento de muitas pessoas ao passarem por angústias e tribulações. Ao descrever o seu sofrimento, ele usa de figuras impressionantes para descrever a dor física resultante da somatização da sua dor moral. Problemas emocionais podem causar os sintomas físicos descritos nestes versículos e a sensação de abandono em que o salmista se encontra. Nesta situação de angústia e solidão, porém, o poeta recorre ao Senhor, que ele sabe que responde às súplicas das almas aflitas. Ó Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Versículos 1 e 2. Aí fica a impressão de que Deus não queria ouvi-lo ou de que sentia vergonha de ver tanto sofrimento na vida de um servo seu. Mas o sofredor insiste em clamar e pede que Deus lhe responda depressa porque cada minuto que passa o sofrimento vai aumentando. Nada diferente nos nossos dias de hoje, não é verdade, meu irmão, minha irmã? O salmo indica que não há situação de dor de dentro da qual não possamos buscar o socorro divino. Palavras que alimentam. O significado de Salmos 102, no qual estamos estudando hoje dos versículos 1 a 7. Salmo penitencial. Possui um sobrescrito fora do comum. O título cita um aflito, mas não um nomeia. O desenvolvimento do poema é o seguinte. Primeiro, o clamor ao servo por livramento. Versículos 1 e 2. Segundo, descrição da dor trazida pela culpa. Dos versículos 3 a 7. No versículo 1, em seu rogo ao Senhor, para que o ouço, o salmista emprega no começo do salmo um padrão de lamentação. Conforme versículos 3 e versículos 1 a 2. Na parte seguinte, que são os versículos 3 a 7, emprega um padrão de penitência. Conforme Salmos 32, versículos 3 a 5. Compreendendo os versículos 2 e 3. Os meus dias se consomem. Esta descrição da sensação do salmista de sua própria fragilidade é repetida nas palavras de Salmos 144, versículo 4. Como a sombra que passa. Olha, meu irmão, minha irmã, está passando por um momento difícil? Clame ao Senhor. Ele te ouverá e responderá. Meu irmão e minha irmã, olha, você tem um Deus que te vê. Você tem um Deus que cuida de você. Não é porque você está vivendo no deserto que isso é sinal de que Deus te abandonou, o que Ele não se preocupa com você. Você pode estar passando por, melhor, pelos piores momentos da sua vida. E é exatamente nestas horas que você mais precisa de alguém. De uma pessoa que possa te ajudar, lhe estender as mãos. Então você olha em sua volta e percebe que está sozinho. Os amigos. Bons, são interesseiros. Mas nem todos. É lógico, né? Existem alguns verdadeiros amigos em que você pode contar com eles a qualquer momento de sua vida. Voltando, o Salmo 112, versículos 1 e 2, mas dando ênfase ao versículo 1, é o título do Salmo. Como o título é excepcionalmente longo. Tudo no título chama a atenção extra para o sofrimento de Cristo. Neste Salmo ouvimos Cristo como homem falando dos sentimentos de seu coração em meio às circunstâncias que o oprimem. Devemos sempre ter isso em mente quando lemos este Salmo. Ao mesmo tempo, nunca devemos esquecer que Ele é o próprio Deus. Somos lembrados disso de maneira impressionante nos versículos finais deste Salmo. Cristo aqui se chama o aflito, Salmos 86, versículo 1, uma expressão que também se aplica ao remanescente. Ele está aflito porque o povo de Deus foi severamente punido por Deus por sua infidelidade. A causa desse julgamento, a compreensão de sua necessidade pesa tanto sobre Ele que Ele desmaia. Tudo o que Ele pode fazer é reclamar. É uma grande reclamação. Ele derrama sua queixa diante do Senhor. O Senhor Jesus é aquele que ora conforme Salmos 102, versículo 1 e Salmos 109, versículo 4. Como mencionado, nós o vemos neste Salmo como um verdadeiro homem. Ele pede ao Senhor que ouça sua oração e deixe seus gritos de socorro chegarem até Ele. O próprio Senhor sabe que o Pai sempre ouve, conforme João 11, versículo 42. Mas aqui Ele é a boca do remanescente. Ele está em grande necessidade e clama a Deus, mas tem a sensação de que não está ouvindo seus gritos de socorro. É por isso que Ele se dirige a Ele com tanta insistência. O Senhor Jesus chorou quando viu Jerusalém. Lucas 19, versículo 41. Ele desejava que a cidade conhecesse as coisas que contribuem para a paz. Lucas 19, versículo 42. Ele também pede a Deus que não esconda sua face dEle, porque Ele, Jesus, tem a impressão de que Deus o faz. Salmos 102, versículo 12. Deus, suplicando humildemente, Ele pergunta se Deus inclinará os seus ouvidos para Ele. É um apelo por sua atenção? Ele anseia fervorosamente pelo ouvido atento de Deus. É para Ele o dia da minha angústia? Portanto, é o dia em que Ele chama e espera uma resposta rápida? Dias de angústia são dias de provação especial e grande necessidade. Deus permite tais dias para testar o coração dos seus e ver onde eles buscam sua ajuda. Para o Senhor Jesus, Deus sempre foi seu refúgio. Ele foi lançado sobre Ele desde o ventre. Conforme Salmos 22, versículo 10. Um grito de angústia. Receba essas palavras na santa autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para corações quebrantados, para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre, ajuda-nos a confiar em Ti e a buscar o Teu socorro. No tempo da angústia, no tempo da escassez, no tempo do conflito, no tempo do ataque, no tempo da dor. Pai, estamos aqui a buscar o Teu socorro. Se tivermos que passar por tribulações e angústias, estamos aqui, Pai. Porque sabemos que tudo isso coopera justamente para o nosso bem. Apresentamos a nossa família, nossos filhos, parentes queridos, a cada um que está passando por um momento difícil. Uma depressão, ansiedade, fazendo radioquimioterapia, passando por uma perda de um ente querido. Ou até mesmo pelo divórcio, pela falência financeira, pela falência da dignidade. Estamos aqui, Pai, clamando a Ti por socorro, pois confiamos no Seu amor. Na santa autoridade, em concordância com Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Nos recomenda, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho